Um empresário acusado de dar um golpe milionário na organização criminosa mais perigosa do país. Aonde está esse dinheiro? Por isso é esse dinheiro. Não está aqui, por exemplo, nesse ambiente? Em um apartamento de mais de 10 milhões de reais, Roberto Cabrini encontra o personagem central de uma trama de mortes e denúncias de lavagem de dinheiro. Você seria capaz de mandar assassinar um criminoso para ficar com o dinheiro dele? A morte de uma jovem eletroputada enquanto usava um secador e uma chapinha de cabelos. O que provocou essa descarga elétrica fatal? E que perigos podem estar escondidos na hora de cuidar da aparência? A surpreendente transformação do homem que foi obeso desde criança chegou a pesar quase 200 quilos e hoje é fisiculturista. A gente mostra como ele conseguiu ficar assim sem passar por nenhuma cirurgia e sem tomar remédios. Nós entramos na maior estrutura esférica do mundo, em Las Vegas, nos Estados Unidos. O tamanho é inacreditável. A gente acompanhou esse espetáculo de imagem e som de última geração com uma das bandas mais famosas de todos os tempos. É no Domingo Espetacular, um pouco mais tarde, às 8 da noite.